Nós temos uma administração antidemocrática ou um prefeito antidemocrático cujas atitudes são refletidas também nos seus cargos comissionados? Eu acho que uma coisa interfere na outra. O prefeito já é uma figura antidemocrática e os cargos de confiança que ele escolheu são aqueles que vão se alinhar às ideias que ele tem. Então eu vejo a administração como um todo, eu vejo que é um perfil institucional ser antidemocrático e é lógico que ele ali foi quem escolheu as pessoas, de acordo com as afinidades políticas dele. Tudo que a gente tem de pior na política hoje é graças a esse pessoal que está no poder. Então se hoje posso estar do jeito que está e não está melhor, é graças ao PSDB, é graças ao Sérgio que está ali no poder.